Quis-lhe comprar pesetes caros Tiro-te um prato para pagar Tento pagar emprestações Mas o quebra-corações Não tenho que lhe enfiar Deu de caras com a dama Disse que ganhava milhões Linda, coitada e tão mortais Um abraço, um alto atrás A desgraça veio depois Esta má vida traz má sorte Nem sabe bem como aguentar Esta garota é como a morte É o mau caminho para triar Põe-te filho, põe-te em guarda E o teu fim está a chegar Nem te vão ficar tostões Nem o teu carro vai soprar Esta má vida traz má sorte Nem sabe bem como aguentar Esta garota é como a morte É o mau caminho para triar Não tem como aguentar Tras maçã Nem sabe bem como aguentar Essa garota é como amor É um mau caminho para brilhar Quis-lhe comprar presentes caras Tiro do prato para pagar Quis-lhe comprar presentes caras Tiro do prato para pagar Tiro do prato para pagar